Salve aí, quebrada disso aí, como é que tá a morena? Tá difícil, né, de manter o contato? Quem tá falando é TH e hoje, mano, nós vamos trazer uma parada aí, velho? Não tenho nem palavras pra expressar, porque eu particularmente gosto demais quando as minas se impõem nas rodas de freestyle. Manda, aquela rima deixa muito nego, ó, no chinelinho, meu mano. Ou na sandalinha, tanto faz. E o vídeo de hoje vai falar sobre as minas que humilharam os manos na rima. Infelizmente ainda tem homem que pressiona bastante e acaba rolando aquela parada de mulher não se sente muito à vontade de colar nas rodas de freestyle por causa de rima machista e esses caras que não tem noção. Mas hoje nós vamos ignorar tudo isso que nem deveria existir e vamos trazer as melhores rimas das minas humilhando os manos aqui pra você. Então bora de vídeo? Realmente, mano, você falou que eu tô invertendo as palavras Eu posso inverter, posso fazer qualquer fita que a gente aqui nunca trava Sabe por que a gente nunca trava? Porque da rima eu pago o preço Eu parei de inverter as palavras e começo a inverter MC do avesso O avesso é contradição Tá ligado que eu vou te explicar no outro é uma parada e essa é a lição Você falou que quando você chegar eles abaixar a arma e levantar a mão Da hora legal eu entendi é o policial abordando o ladrão Ei, ei, aham, aham Fica tentei 44 pesos Fala a boca e esse f***, você não honra o compromisso Tá perdendo, fala com os outros é policial Já sei que eu te ensino isso Calma, calma, calma Hoje já era, hoje esses demissivos é uma puta que pariu Ravela, não tô te entendendo, você brotou o cropped, mas não reagiu Nossa, mas porra, que que é isso, tá ligado, vou mandando, honrando o compromisso Você até falou uma asneira, tá ligado, olha só que fita Bozando com um bom dos outros, é um basque vergonha pra mídia Oh 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 Você sabe que é só compromisso Eu aceito arte porque eu trampei pra isso Esse que é o bagulho né mano Você sabe que agora moleque é além Se hoje eu tenho arte eu tenho caminhada Coisa que você ainda não tem Você tem sua caminhada Tá além do ventiverso Hoje eu de sua sua A minha é meu começo Por isso a disciplina O que você tem de hype A guerra tem de rima Sabe né mano, você sabe que agora Então é isso, é tipo assim O que eu tenho de hype você tem de rima Você sabe que agora vou fazer real Então começa a pegar outras rimas Porque o mic mandou nem ter estadual Essa rima que você mandou Tá ligado, você não é vagabundo Eu percebi que cena é diferente Você só decora igual todo mundo Cê! Só que eu vim do ES pra tirar o seu juízo Tá calgando na calça que eu te bate no improviso Essa que é a mãe Se for futebol você até tomar ovinho Acho melhor você ficar no sapatinho Esse leão na minha frente vira gatinho Eu sou um gatinho Me ser cuidando das minhas sete vidas Eu não entendi a rima que você emana Amiga, fodas eu vim da savana Você mata um leão por dia e eu 14 na semana Você não entende, rap é cristalheiro É que eu vim do Rio de Janeiro Se se comportar bem eu te dou um ano e deixo ser meu cavaleiro Vai tá ligado que aqui eu tô ligeiro Realmente eu vou ser um cavaleiro Porque seu assunto é derrota As damas primeiros Não tá entendendo Só que você não tá na briga Esse é o problema, na hora cê é a pena Você só era foda na época da Grécia antiga Grécia antiga, só que hoje eu rico vida E você não tá de toca Se é questão de derrota as damas primeiros Hoje eu te bato tanto E na minha frente vira moça O meu nível tá tão alto que eu tô no asfalto E mato aqui no instrumental Man, só eu virando moça Pra o nível dessa batalha ficar de igual pra igual Aí, tá entendendo esse frio? Não sei se cê pegou essa Mas tá ligado ao esquema Você mesma disse que é uma pena Qual o problema é que eu vira moça? Vira moça agora é problema Então vira moça, até porque eu falei que você era gatinho Eu chamei de moça, você se estressou Pelo vista nem te moça, então calma meu docinho Eu já não te faria Mas eu chego agora aqui na disciplina Vem lá do Rio de Janeiro Só pra apanhar na rima Vem lá do Rio de Janeiro Até porque na batalha você nunca vai ser meu amigo Só eu pensando que me mato porque eu sou eu que sou o meu próprio inimigo Na verdade, eu represento sempre a minha origem Você falou que eu te quero, eu não te quero Se depender disso, eu vou morrer bicho Amigo, até porque você não entende, pede ajuda Porque até de fuz que eu sou o piloto de fuga É piloto de fuga, eu era o barro Só que você não entende que na rima Hoje você falou que é barro diferente Hoje de novo em você esparro de barro Fiquei quebrado e virei um novo vaso E virou um novo vaso, cê tá ligado, tô aqui no improvisado Eu atolei no barro e no ligue me amarro Pois ela mesmo que eu achei um diamante foi lapidado Não, é lapidado, eu tava até no barro Então cê não entende, sua rima é sonolenta Eu tava no barro e hoje me camuflei É camuflagem natural, quanta cobra peçonhenta Tô com a rainha, virou rei e hoje eu tomo sua coroa Até porque quando você consome Que adianta denominar rei e não fazer papel de homem Então assim, então toma até minha coroa Cê sabe porque agora tudo isso é um conjunto Toma minha coroa e fica no trono Porque hoje eu derrubo o trono e o seu império junto Na verdade você aqui não é feliz Já vi Bolsonaro falando também que é rei Não sabe é dominar o país Por isso que pra ti hoje eu tô pouco, me punindo Cê não entende, você é mó animal Não sou Bolsonaro, não sou 17 Eu amo a roda cultural Aê, se ele entende é seque a verdura Só que eu te mato agora porque eu amo essa cultura Cê fala que eu sou animal, não proceder Porque eu sou animal e tô sendo mais racional do que você Do Viagra, mas seu nível não sobe nem se fosse catarata do Viagra Esse daqui que eu compro é nisso Por isso que agora eu vou rimando Tá vendo como é o serviço? Você ama o Viagra, só que você sabe que na batida meu mano eu vou sem medo Viagra precisa de você, eu sou mulher Eu me garanto com meu dedo Vou te mostrar nessa treta Cê não tem improvisação Falaram até de punheta Só que eu acho que não Sabe por que o Cante rima assim Eu mostrei pra ele o poder da sapatão Ela ama o X-Videos E acha que tem flow O título que ela pesquisa Cante fazendo um speed flow Minha clima meu mano não é patológica Eu não queria por isso Por te ideia ideológica Peço até desculpa Cê sabe que é o suicídio Tomou um pau Vai cair nos X-Videos A Levinsky é a mina que representa Igualzinho a Trace e Taxa Então hoje eu tô liderando essa porra Traz a dez e a faixa Eu corto tua cabeça Pois vocês apelam pra rima pederasta Meu nome é Guric e começa com G Igualzinho um ponto que cês não acha É difícil, é difícil. Ae, ae, ae. Estou gostando, estou gostando. É muito bom isso. Ae, ae, ae. Ae, ae. Ae, ae. Ae, ae, ae. Ae, 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 ae. Essa é a MC. Você é uma ótima DJ e uma péssima MC. Aí fica difícil, só que eu estou no caminho. Hoje a Sapatão vai sair daqui no sapatinho. Rima do Leozinho. Mas é aqui, mano, Leozinho. Ae, Lili, abraço. Ae, ae. Ae, ae. Era a rima do Leozinho. Tudo bem, mano, eu que volei. Não era no X Vídeo. O seu vídeo eu ouvi lá no Formem. Só que o bagulho que eu digo da hora. Por isso que esse é espaço, realmente eu assisti. Era com o Daíra, ele mandou pra tu um abraço. Ai, calma. Aí, era com o Daíra. Nessa, cê se fudeu. Era eu transando com você na Batalha do Coliseu. Peraí, peraí, peraí. Não tô entendendo esse assunto. Não achei isso algo orgulhoso. Aí, de repente, tava engraçado, mas ficou meio desrespeitoso. Pode crer, pode crer. Vou tentar responder. Alô? Sua mulher quer falar com você. Agora vou falar, mano, que a gente chegou. Você falou, né? Que eu sou feia. Mas é que eu falo, mano, que a minha rima aqui se incendeia. Se liga, meu parceiro. Eu mando na adrenalina. Eu sou feia. Vai pra vacina. Se liga, meu parceiro. Eu sou feia. Eu sou feia. Pronto pro combate. Beijo, olhando. Eu sou feia. Só tirou de simpate. Porque eu sou feia. Minha rima é alheia. Aí, cê sabe que aqui cê não assemelha. Ah, não assemelha adrenalina. É que eu sou feia. Cheguei outra rima. Você sabe que é tudo assim, ó. Abriu. A gente leu. E sabe que o bagulho já anima o baile. Por isso que o primeiro saldo que eu vou mandar das rimas muito bom é o Games Clash Royale. Quem joga Clash Royale sabe que eu também jogo. E às vezes é bom pra diversão pela brincadeira. Por isso que agora eu vou dar um salve para Thaís Ferreira. Foi a quarta a comentar. Tá merecendo, não dizando. Logo depois dela, o salve no vídeo é para o Daniel Fernando, meu camarada. Tamo junto na jornada. Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada. Satisfação. Até a próxima. Tamo junto.